E aí gente, começando mais um vídeo pro canal Gente, hoje eu vou fazer uma trollagem com o Lindacir Eu vou dizer que eu tô gostando de uma fã Vou dizer que eu não gosto mais dela, que esse e aquilo Aí bora ver qual vai ser a reação dela Ela tá ali fora, sentada, na sala E eu vou colocar o celular ali em cima Pra ver se ela cai Bora ver qual vai ser a reação dela Se inscreva no canal, deixe seu like E ativa o sininho, gente Quem não sabe, é esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo Inscreva-se, aí você vai e inscreve-se, tá? Então bora lá, partiu pro vídeo Dois mil anos depois Saiu, Ludo Cadê o controlador? Melhor controlador do TBR Eu tô jogando coisa agora Depois jogou Botou no celular pra carregar? Botei não, esqueci Deixa, deixa, deixa Botei, botei, botei Botei, 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 muria da porra Ué, esse jogo é massa, ué, é melhor do que o Ludo Eita, cama da molesta Melhor mil vezes Olha, deixa isso aí que eu quero conversar sério com tu Amor, tu não me chamou pra jogar pra quê? Mas deixa eu conversar, louco, você Ai, Jesus Correza Fala, é o que, louco? É o que, matando? Assim quando a gente tava com o domingo Em 2009, quando a gente tava com os 15 mil inscritos Ah, já vi negócio que eu não aguento mais não, meu Deus Eu não aguento mais não Deixa eu falar, sério Aí, veio uma menina, uma bofinha Tu sabe que eu gosto de menina bofinha, né? Bofinha é meu aro Tô falando sério Já que você não fica o reino de mim Veio uma bofinha pra falar comigo É dizer que me amava, eu estimava Eu não acredito que você tá falando comigo Ô, Belmara, se ela ama esse puí aqui Que isso e aquilo Eu estou sentindo uma treta Aí eu peguei e adicionei ela no WhatsApp O que é que nem? Várias pessoas que adoram no WhatsApp, né? Ela também tem um bocado Então, aí eu adicionei ela no WhatsApp Aí ela falando que me ama, que isso e aquilo Aí a gente começou a bater um papo Falou isso E? Dez dias por aí E? Aí a gente começou a bater um papo A gente começou a bater um papo Engraçado que eu tenho o dano, eu tenho o atrizado Eu mexo no dano, eu não vejo isso Vou apagar Tu acha que eu vou deixar? Tá sério Já pago, lógico Você tá muito boa Você tá, ó Sai melhor do que o que eu Ai, para, para Deixa eu falar Fala, porra Começa não, vice Vai, deixa eu falar Aí Eu não sei o que tá acontecendo Porque você sabe que eu não gosto mais de tu como eu gostava A Bíblia é teu Não sabe? Sim E daí? Que eu não gosto de tu como eu gostava Ah, mas tu é falsa, Bíblia Por quê? Tu é muito eu falso Tu é a minha falsa, não tem nada do real Por quê? Ganharam de três Por que eu sou falsa? É tudo indireto que me ama todos os dias O que é que deu isso? Não sei Passei palavras de boca pra fora, né filha? É Deixa eu falar Aí eu acho que eu tô gostando dessa menina Sim, tu acha que tu tá gostando dessa menina Sério? Sério, eu tô falando sério Tu juro que tu tá gostando dessa menina Que bom Eu também tô Eu também tô Eu também tenho uma mulher aqui que tô conversando com ela E Foi até bom que eu teve que falar disso Sério mesmo? Sério Eu tô gostando dessa menina E essa menina tem Dezoito anos Né? Quase minha idade, né? E tu sabe Tu sabe que eu gosto de pessoas mais maduras, né? Mas já que essa menina Eu também tô falando com uma boizinha aqui, ó Não, um chuchuzinho aqui Tá até aqui Novinha É, ela tem Deixa eu ver aqui 17 anos, mais novinha do que tu ainda, ó Chuchuzinho Aí tu acha que eu vou morrer Porque tu disse a mim que tá apaixonada? E ela disse que eu tava gostando Então Deixa eu terminar, não tem pra nem falar, não Você fica com essa daí Eu fico com essa daqui, filha Já? Já tem outra, já? Para cá, moleque Se tu tem uma moleque Deixa eu falar Eu tenho sim Mas não tem ou não Sim, coitada Coitada Deixa eu falar Aí essa menina Desde que ia vir pra cá Aí, foto dela Não tem muita conversa que ela paga Porque eu não sou trouxa também De deixar Quando ela vem pra cá Ela pode vir Olha aí Tô me entendo? Meu amor, você é uma fã, né meu amor? Então Uma fã, né? Ela é uma fã minha Isso também Ela é uma fã que tá apaixonada Também Aí tu tá gostando dela O que tu acha? Tu acha que se... Tu acha que se... Se realmente tu fica pensando... Ah, não ia querer virar o jogo Não, safado Virar o jogo? Levar no correio Por causa que eu falei Que eu tô gostando da minha Eu tô falando sério Então pronto Eu também tô falando sério Eu tô falando sério Não é de hoje nem de ontem, não Eu tava só esperando alguma coisa Algum motivo pra tu Ser que eu queria dizer E sacou Tá bem É bom porque a gente Resolveu na hora certa Tu ficou... Tu tá apaixonada por essa menina? Aí tu não gosta de mim mais, não? É, gostar Tu tá dizendo que tá gostando da outra menina Gostar eu gosto, né? Aí tu tá dizendo que tá gostando da outra menina Hein? Tu tá dizendo que tá gostando da outra menina Tô, eu tô gostando Só que eu gosto de você também Entendeu? Tu tá um pouquinho de inferno Eu? Tu tá um pouquinho de inferno Eu não quero tu não Não, mas tu não tá comigo gostando da menina? Eu também tô com gostando de outra menina também Eu tava só esperando tu dizer alguma coisa Pra eu dizer a tu Isso Tá comédica a minha cara Comédica a minha cara Não, comédica Não foi tu que começou com essa conversa Que quis conversar Ah, deixa eu ver Não, meu celular não Deixa eu ver? A partir daí você não mexe Mas não sei o celular Você não mexe? Não, porque eu já disse a você Eu já falei pra você Você veio falar pra mim Que tá gostando de uma menina Não foi isso? Sim, o que é que tem? Pronto Então, a partir desse momento Você tem que deixar eu livre Hoje, tu não falou que ficava comigo Ainda ficava com as duas? Então Não lembra que tu falava isso? Pronto O que é que tem? Ah, eu já tava dizendo que tá gostando de outra pessoa Pronto Tô gostando dela também Tô gostando dela também De outra aqui Chifrando Chifrando Tu tava me chifrando, filha Não, eu tava pretendendo chifrar E é? É, diferente de chifrar Eu estava querendo lhe chifrar Você é comendo Tá ligada? Tá ligado pra minha cara Tome chifre É chifre, chifre o vídeo E é? É É, ganha aí e vou entendo agora Pode não correr não, filha Ela tá ficando comigo? Eu só ia ficar com essa menina? O que é que tem? Agora eu Eu que não vou ficar com ela também Eu que não vou ficar com tu Eu que não vou ficar com tu Hã? Tu, ah, mata Ô, menina, tu se acha muito gostosa Tu se acha, né? Não, tu não tá comigo Ah, gosta, menina Para Tu é uma gosta Ah, eu gostei de ir Por quê? Tu se acha muito gostosa Fica, tu veio dizer a eu Que tava gostosa Sim O que tava é eu E então ela também Tô achando de outra Tu tava me traindo Entendeu? Eu tava Traindo, eu te traindo Eu te traindo Eu me traindo Trai assim Ah, mas eu tava me traindo Dizendo que tá achando Toda menina Então Claro, meu bem Já faz tempo Já, fala o que Atua, faz quantos tempos Que tu tá gostando dessa menina aí? Oh, meu Deus do céu Essa daqui Eu não ia lhe voltear pra tu Tava pensando Ficar com essa menina aqui Porque ela é de menor ainda Eu tô com medo Porque ela disse que o pai dela é brabo Sinto muito, Ana Só diz a minha cara Eu fiz soportar Tudo de certo Que é o que Que é o papo de fã Aí tu agora Vem também, é? Não, papo não Eu tenho minhas fãs Eu tenho minhas fãs Você sabe muito bem disso Só que essa daqui É mais especial, né? Eu só tava esperando você Me dar um motivo Pra eu dizer a você A verdade Eu tô falando sério Não tô de brincadeira, não Olha pra minha cara Se eu tô de brincadeira Ah, pô, é você Vá tomar no seu c*** Vá pro inferno Porque eu não quero você, não Engraçado Tu disse essa menina Que tá gostando Eu também Tá quieto que eu Se lasca, caraca Pra quê? Pra que eu? Ô cara, essa porra Era um trollagem Era um trollagem Mas eu tava dando merda Vim? Esse é um trollagem Ó Menina, eu nem tinha visto Que era um trollagem Agora ainda, filho Tu fica com essa menina Que tu disse que tu quer Visse? Fica com ela 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 Eu não vi! Eu não vi! Você não viu? Você não viu? Eu acho que eu vou cair assim fácil, mas em trollagem. Vê se tá errada. Eu não vi, guarda ali. Eu falei que eu tava gostando da menina. Aí tu disse... Você viu! Você viu o que eu acreditei que você falou? Aí você tá dizendo que foi trollagem. Uma porra! Para! Calma! Calma! Eu vi a câmera! Acredita em mim se quiser, mas quer ouvir? Eu vejo! Veja aí! Pode ver! Gente! Eu revisei o vídeo todinho. E vi que ela viu a câmera. Viu? Você é violada ou não? Meu coração foi na boca! A bicha não sabe nem esconder direito a câmera. Vai trollagem esconder na câmera direita? Danada! Ai! Ai! Comer merda! Eu disse que eu não ia cair tão fácil com trollagem sua, mãe! Foi! Vai! Ela que foi na câmera! Ela que foi... Ela que caiu na trollagem! Meu Deus do céu! Ih! Já tá tremendo ainda! É bebê! Coisa linda! Me aguarda! Não foi essa bem! Eu fui a trollada, né? Eu sou demais! Eu sou demais! Gente! Se inscreva no canal! Deixa o seu like aí, tá? Se inscreva no canal novo, né? Eu tô nervosa! Uhul! Tchau, gente! Tchau, gente!